Minha vida é muito boa, gozo grandes amizades Nos lugares onde eu passo, sempre eu deixo saudade Pra os amigos eu trago em meu peito, muito respeito e sinceridade Minha vida é muito alegre, eu vivo sempre cantando Por esse Brasil afora, levo a vida viajando Passando em Campina Verde, fiquei conhecendo Hélio Adriano Lá fui a Monte Carmelo, terra do povo Batuta O nosso abraço ao grande amigo Nenê do Tuda O senhor Hélio Adriano é amigo verdadeiro Ficou rico e quebrou, mas o homem é guerreiro Em Jesus ele tem muita fé, novamente já é um grande fazendeiro Na bela Campina Verde, ele é considerado Com os amigos e parentes, ele vive sossegado Ele hoje possui muitas rendas, tem duas fazendas e bastante galo Amigo Hélio Adriano é querido das meninas Viver sempre me buceando, esta é a sua sina Ele adora os seus filhinhos e sua esposa Dona Delcina Viver sempre me buceando, esta é a sua sina